Segmentos Trenais Segmentos Trenais Nos da Riva Segmentos Trenais A Vida Tome Pro Segmentos Trenais Nos da Riva Segmentos Trenais Nos da Riva Segmentos Trenais Segmentos Trenais Nos da Riva Gides Tren Nos da Riva Kiss Tanto puta tem querido em nós porquês Como um garanhas Nos da Batemis E você sabe nós Nos da Riva Pomecos Tome bloquinho manda close Nos da Riva Pomecos Chega Keto nos da Broma Nos da Mira nos da Pai Nos da Stoma Willa Bing Willa Bai Mula Bing Mula Kai Nos da Sigi Dry Quintinada Gamble Tor Nos da Jewet Nos da Fire Bandi Nose Nos da Droomi Flet Nos da Bum Bum De Moxha Dan Nos da Sigi o que é que o humbo que é da zavon Boeira tem F in da site Ketumbai riding like a G So onetamekakikaki Ota papia mascha a cos papia blachi Ota una puta ayaknose den top Ketumbai babusa dos cos Seguimento street brok Aqui. Seguimento street broks Não tá drumming, bro, segmento Strait, bro Nanda Donny, bro, segmento Strait, bro Aqui segmento Strait, bro Segmento 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 Aqui não tá drumming, nota Bro Strait, bro J7 on the beat, nigga Eita, what the fuck it is Shit, I'm gonna get it You feel me? Eita, what the fuck it is Understand? Segmento Strait, bro Segmento 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 Strait, bro Segmento Aqui não tá drumming, nota Segmento Bro, caíno, nós tinkos puro puro pra tu parar O listas top, nós ninguém para Se nos frustram, tapar a cara Corre brenda que é coitiba Para Segmento 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 Quintar Para Segmento Segmento Perla Permit Ai que viva seguimento de Bro Seguimento de Bro Aqui nota drum e nota Big Bro Seguimento de Bro Seguimento de Bro Aqui nota drum e nota Sig Bro Mulatimucase Certo nota Big Bro Seguimento de Bro Seguimento de Bro Seguindo assim, ela vai virou o que você pode vir. Seguindo, você está ali, taliz. Você está na verdade, tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê.